O tema Jesus é missão e o lema Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos Outubro, o mês missionário, foi marcado por várias ações paroquiais e diocesanas Entre elas, o pedal missionário, realizado no último sábado, dia 30 Então faz parte da nossa programação missionária O pedal missionário, encerrando as nossas atividades desse mês Que nós sabemos que cuidar da saúde, pedalar é uma forma de carinho De cuidado para com o nosso corpo, para com a nossa mente Então encerrando essa atividade, o sentimento que brota do nosso coração é de gratidão Gratidão a Deus, gratidão às comunidades que acreditaram, que apostaram, que confiaram E que se lançaram no desafio de fazer essa experiência do pedal Uma experiência gostosa, prazerosa, que vem justamente para fortalecer O nosso espírito e o ardor missionário que está no coração e na vida de cada um e de cada uma Então que o Deus missionário nos abençoe O pedal missionário iniciou com o momento de oração e partilha dos sinais de vida Vivenciados pelos participantes Às 6h40 da manhã, lá vão os missionários Pedalando por algumas ruas localizadas em bairros das quatro áreas pastorais Nazaré, Trezidela, Centro e Fátima Vou fazer com Maria fazer mutirão Foram 6 quilômetros percorridos Durante o percurso, que foi acompanhado pela Guarda Municipal de Balsas Nenhum problema, tudo certo Então graças a Deus, para finalizar o mês missionário De forma assim, pedalando Nós conseguimos realizar o nosso percurso Então nós só temos assim que louvar a Deus Por esse mês tão recheado de coisas maravilhosas Então eu agradeço por fazer parte dessa missão Fazer parte da nossa área Nazaré, da Paróquia Santo Antônio Deu tudo certo, não estou em forma, graças a Deus O encerramento do mês missionário com essa bicicletada Os missionários todos alegres participando Louvando a Deus Bendigamos ao Senhor por essa oportunidade E obrigado a todos A chegada do pedal missionário foi na Praça Imigrantes do Sul Inaugurada recentemente pela Prefeitura de Balsas No bairro Assucena O evento encerrou com mais um momento de oração E agradecimento a Deus Pela vida e pela missão Foi bom, né? O primeiro que a gente fez Espero que a gente possa ter mais ainda desse pedal E assim, foi bem tranquilo Apesar de que nem todo mundo tem um preparo físico pra isso Mas graças a Deus deu tudo certo E espero que nós possamos fazer mais E que mais pessoas possam participar Um pedal missionário Pra que a gente possa compartilhar das ideias De tudo que a gente já fez Que a gente já viveu até agora E é bom E convido a todos pra participar dos próximos Vivo a alegria de ser missionário Tenho sede da vida que nunca secou Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Nesta igreja que vive em tristes cO Amém.